Quando a mulher sabe que é bonita e gostosa, junta a fome com a vontade de ser traçada. Adoro a vontade de ser traçada. É verdade, porque você sabe como saciar a fome de uma mulher, doutor Osnir? É, realmente eu não tenho essa malícia. Dançam, porque você me perdeu por peru. Como é que dança, seu saújo tigre? Um demônio na construção. E de mancha, mofo na parede, usando tubos de conexão. Tigre! Não esqueça que os tubos de conexão apresentam menos de 3% na obra. Não arrisque quem não faz com o tigre. Dança! E como o tigre só tem? Tigre! Em nome de Tigre, oferece todo esse quadro aí. Chegando! Alô, função! Alô, função! Ligue pra cá, deixe seu recado no zero. O operador é oito, um! Três, dois, zero, sete, quinze, zero, sete. Está aniversário no hoje. Mais um caju que atreve a vapor do espelho do rádio. Uhul! Os parabéns para o Emerson e Natal, Rio Grande do Norte! Aê! Eu espero que vá aqui, mamãe! O que vai? Mamãe, vai mandar alô pra alguém, não? Vou mandar alô pro Corujinha lá no Henrique Jorge, o Papo Vinho. A mulher já morreu, dançou, mulher, alô da sozinha. Como é que dança, são os tigres! Muito bem, no demônio da construção, tubos e conexões, é tigre! O rapor é maravilhoso! É o sol que é traque, ligou aqui pra minha caixa mortal e deixou o seu alô. Vamos escutar agora. Fala, negada! Fala, moção, aqui é Paulo Peixoto, Natal, Rio Grande do Norte. Mandar um abraço para os vocalistas do Grafite, o Júnior e o Cacá. E um beijo pra Fernandinho Araújo, da 98FM. Um abraço! Esse bicho além de cor, ainda queime a rosca! Alô, moção, dá uma beijada no olho de Gil Bebê, moção. Esse cara é muito afleragem. Vá tentar o cão! Moção, meu nome é Neguinha, eu moro em Ribeiriba, em Recife. Vamos dar um recado pra Isabela, aquela é uma comédia, aquela parte que ela tá me desenhando, né? Luciana. Faz 15 anos que me deve 10 reais. Essa bicha tá com a corrente frouxa, feita bicicleta! Alô, moção, aqui é Ricardo de Aracaju, Sergipe. Eu quero que você mande serrar as gaia de limão, de malha doce, Sergipe. Abraço, moção. Ah, morreu no feio da Fiduã. Oh, 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 oh.